Boa noite para o Reva Cheito a te ver, perco a respiração Animas tanto o meu ser, és minha inspiração Tenho-te em mim, no meu peito estás, contigo vivo a sonhar Tua beleza é demais, é demais, não dá, não dá para explicar Tu és uma, hai és uma, uma uma, bomba bomba Tu és uma, hai és uma, uma uma, bomba bomba Fico sem jeito, sem jeito ao te ver Perco a respiração Animas tanto, ai tanto o meu ser És minha inspiração Tenho-te em mim, no meu peito estás Contigo vivo a sonhar Tua beleza é demais, é demais Não dá, não dá pra explicar Tu és uma, ai és uma Uma, uma, bomba bomba Tu és uma, ai és uma Uma, uma, bomba bomba Quero tocarte por dentro a ser mágica Con tu corpo esta noite sentir tu piel Con mis manos, mis labios besándote Por el cuello hasta el cielo llevándote Querida minha equita, quero ser tu dueño Tu sueño, tu gosto, respiración, brumios al oído Excitándome, caderas peligrosas Enrojándome Tua zuma, ai és uma Uma, uma, bomba bomba Tu és uma, ai és uma Uma, uma Bomba bomba Tu és uma, uma, uma Tu és uma, uma, uma Bomba bomba Tu és uma, ai és uma Tu és uma, uma, uma Bomba bomba Obrigado pela vossa presença